Fala pessoal, tudo bem com vocês? Apesar da Haas não ter ritmo de corrida, o carro tem se mostrado bom em ritmo de classificação, principalmente com o Nico Huckenberg. O piloto alemão, que retornou esse ano para a categoria, tem avançado para o Q3 em algumas ocasiões e nesse grande prêmio do Canadá não foi diferente. Enquanto o Magnussen larga amanhã em 14º, ele larga na segunda posição. Tá certo que foi ajudado pela batida do Piastra e apiora no tempo logo em seguida, mas se tratando da Haas é uma grande façanha. E por não acreditarem que talvez terminassem nessa posição ao fim da classificação, a equipe nem esboçou muita felicidade pelo rádio no momento. Ok, o tempo contou, muito bom, agora é P2. Ok, então, Piastri, vai para o modo slow, ou seja, charge-on. Piastri, criação, exite de 7º. Piastri está na esquerda, exite de 7º, então veja para o Piastri. Ok. Ok.